Olá, a partir de agora você fica comigo no programa Assembleia Repórter Especial, Legado da Constituinte, que apresenta uma série de reportagens sobre os 25 anos da promulgação da Carta Magna de São Paulo. Escrita por 84 parlamentares eleitos pelo voto popular, a Constituição contou também com a ajuda de 4.600 emendas apresentadas pela sociedade civil. Nosso convidado de hoje, o ex-deputado Tonico Ramos, filiado na época ao PMDB, foi presidente da Assembleia Estadual Constituinte. Ele lembra o quanto foi difícil levar ao conhecimento da população os detalhes do trabalho que seria realizado e a importância de sua contribuição para fazer a nova carta. Os cidadãos foram convidados a participar por meio de faixas nas ruas e de chamadas em todas as emissoras de TV que transmitiam em São Paulo. O sentido do cumprimento de um dever cívico resultou em melhorias das áreas de educação, saúde, segurança pública e meio ambiente. O ex-presidente da Assembleia conversou com o repórter Jorge Machado no plenário Juscelino Kubitschek, onde a nossa Constituição foi votada. Vamos ver? De 27 a 31 deste mês, a Assembleia Legislativa estará recebendo emendas. Emendas são sugestões que você pode dar aos 84 deputados que estão escrevendo a Constituição. Os deputados estaduais representam 10 partidos políticos e vêm dando o melhor de si para que a Constituição atenda à necessidade do povo paulista. Necessidade de mais educação e saúde, mais segurança e liberdade, mais autonomia para os municípios. Portanto, participe. A partir de quinta-feira, colabore com os deputados estaduais. Venha fazer valer os seus direitos. Eu vou conversar com o deputado Antônio Cleidenir Ramos, Tunico Ramos, advogado, agricultor, presidente do Diretório Municipal do PMDB em Araras. Foi deputado estadual 83-87, 87-91, 91-95. Foi eleito a constituinte com 56.757 votos, a maior parte na região de Araras. Foi presidente da Assembleia Legislativa, o bienio 89-91. Também presidente da constituinte. Exerceu interinamente o cargo de governador do Estado em 91. Muito bem-vindo, deputado Tunico Ramos, a este legado da constituinte. O senhor estava explicando aqui a Tunico Ramos, que acrescentou o seu nome. Vamos contar um pedaço dessa história. É importante falar para as pessoas lembrarem como é que foi essa época. Aliás, a mesma época que o Lula também agregou Lula ao Luiz Inácio, é isso? Não foi a época, foi somente uma eleição. Uma eleição apenas? Foi o oportunismo de quem governava e estabeleceu que para que você pudesse ter o seu nome na cédula, era obrigado a constar o nome. Então eu fui obrigado a fazer um assentamento no nome. Então todos os documentos meus, da minha mulher, dos meus filhos, foram obrigados a ser mudados. A mesma coisa aconteceu com o Lula. Deputado, vamos falar sobre os 25 anos da Constituição de todos nós paulistas. Esta é a sexta Constituição democrática, vamos dizer assim, e havia o anseio à época de se fazer a melhor Constituição de todos os tempos de nós todos paulistas. Vamos falar um pouco desse trabalho, como foi capitanear esse trabalho à frente da Assembleia Constituinte, deputado? Não, não havia um anseio, havia uma vontade popular, porque saímos de uma transição muito rica e ao mesmo tempo muito complicada. Vamos iniciar aí a avaliação do governo Figueiredo com a eleição do Tancredo Neves. Com a morte do Tancredo assume Sarney, assumindo Sarney e as dificuldades que o país tinha de democracia e o anseio por umas eleições diretas e também por uma Constituinte. Se você apanhar a emenda Dante de Oliveira... Esteve nessa casa Dante de Oliveira aqui, temos fotos aí. Então, o Dante de Oliveira coloca emendas e infelizmente não foi aprovada, mas tivemos o movimento das diretas já. E com tudo isso, nasce em 1987, em 1988 inicia a elebração da Constituição Nacional, em dia 5 de outubro de 1988 é promulgada e aí inicia em todos os estados na Constituição Estadual. É uma corrida contra o tempo. Havia um prazo certo de um ano para a confecção, vamos dizer assim, da Carta dos Paulistas, como foi a primeira hora, logo depois de iniciar o trabalho dos Constituintes Paulistas. Tinha que estabelecer prazo. Se não estabelecesse prazo, o Legislativo necessita dessa pressão. Então, estabeleceu prazo de janeiro a outubro, se não me falha a memória, depois estabeleceu de outubro a outubro de 89 a estadual, depois vieram a lei orgânica do município. Dos municípios, isso. Tá. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho nesta casa, vendo inclusive, primeiro, o fato de o aprimoramento democrático. A gente teve seis Constituições no estado de São Paulo. A primeira, em 1891, era tida como muito aristocrática. Depois vieram outras Constituições, 1935, 1947. Depois, 89. Havia, como o senhor disse, um anseio popular. Como integrar a sociedade, as leis, fazer com que o povo participasse das suas escolhas políticas? O mais difícil era levar ao conhecimento do povo o que era a Constituição. Sim. Em cada dez pessoas, nove não sabe o que é Constituição. Imagina fazer uma Constituinte. E pra elaborar essa Constituinte, fomos eleitos pra ser Constituinte. Sim. E a partir desse momento, formou-se um grupo aqui com o Luiz Carlos Santos, com uma preparação da Constituinte, presidida pelo Luiz Máximo, que fez um trabalho muito importante na Constituição de 89. Ele foi presidente em 88, depois eu assumo em 89. E foi colocado um trabalho de todos os deputados, por sinal, inicio e elogiando aos 84 deputados. Todos eles dedicaram tempo integral, idealismo, coragem, ousadia, vontade de servir esse Estado com a melhor Constituinte que o São Paulo já teve. Sim. Deputado... Pra que puséssemos de pé isso, havia necessidade de comunicar. Então, colocamos uma faixa na frente da Assembleia. São Paulo escreve a sua Constituição. Ajude. Contribua. Os canais de televisão deram três minutos durante 60 dias, custo zero, graças ao... Me obriga a nominá-los. João Saad, da Bandeirantes, a TV Record, a TV Record... Os Machado de Carvalho, é? Machado de Carvalho, o TV Manchete, que era o Salomão Schwartz, o historiário da Silvio Santos, o Maluf, que era o diretor da TV Bandeirantes, ajudou muito. E o Aranha Neto, que era a TV Globo, todos esses fizemos várias reuniões e deram um minuto no horário nobre e dois minutos no horário convencional. Sim. E graças à contribuição da TV Cultura, que ajudou muito, que foi o Mulaé. Sim. Essa contribuição gerou a aproximação da Assembleia com o povo paulista. Inclusive, as contribuições chegaram e chegaram em quantidade e em qualidade para ajudar a escrever a carta dos paulistas, deputado? Como é que foi? Olha, para ter uma ideia, nós tivemos 6 mil e poucas emendas. Sim. Nós tivemos 652 emendas populares. A OAB mandou 36 emendas. A deputada Erundina trouxe 27 emendas representando os municípios. E os deputados estaduais fizeram muito, muitas emendas. Sim. Como é que foi o ânimo dos partidos políticos? Eu lembro aqui que na Constituição de 67, 69, o bipartidarismo. A época que o senhor presidia a Assembleia Constituinte nessa casa eram 10 partidos. Hoje são 18. Na próxima legislatura, 21 partidos. Como era o nível de diálogo dos partidos? Eu lembro, o senhor estava na época PMDB, que era a presidência da casa. Como era o ânimos dos partidos? Como era discutir e debater política com 10 partidos? Não, 10, 18, 2, é sempre a mesma coisa. O que é importante é que cada partido tenha pessoas que estão dispostas a discutir. Tem uns que não interessa discutir. Naquela época, o PMDB, o PSDB saiu do PMDB para formar o PSDB. O PT era muito atuante na área da oposição. O PTB atuante, o PDT atuante. Então, o PFL também muito atuante. Então, os partidos, eles conversavam entre eles como se estivesse cumprindo o dever cívico. Não tinha aquela brincadeira de não discutir. Deputado, aliás, o seu partido PMDB, à época, 23 cadeiras de 84. Na época, eram 84 deputados nesta Casa de Leis. Depois, o PTB com 13. O PFL com 12. O PSDB, que hoje é majoritário, com 12. O Partido dos Trabalhadores, 10 deputados, que faziam muito barulho. O senhor lembra aqui que a oposição era muito aguerrida. O PDS, Partido Democrático Social, com 9. O PDT com 2. O Partido Liberal com 1. PRN, 1. E o PDC, Partido Democrata Cristão, com 1 representante. O jogo de oposições e situação aqui, como é que era? Ou na Constituinte, todos, digamos assim, foram conclamados a trabalhar os capítulos da Constituição e aí não tinha espaço para a política partidária? Olha, se você pensar individualmente, a gente retira alguns parlamentares sem ver partido. Os melhores quadros, vamos dizer. Os melhores quadros. E eles, naturalmente, iam congregando os outros, entendendo que a lei maior, a Constituição, deveria ter muita responsabilidade. Sim. Então, todos eles pensaram muito na educação, muito na saúde, muito no meio ambiente, muito na... Olha, no social. Sim. E cada um com uma contribuição. Então, se você, para você ter uma ideia, a FAPESP, a Fundação de Ensino à Pesquisa, tinha 0,5% da receita do Estado. Passou por unanimidade aumentando para 1%. Dobrou o aporte de recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa. Muito dinheiro. Sim. Na educação, todos os estados praticavam 25%. São Paulo foi o primeiro que colocou 30% da receita para a educação, porque entendia que a educação era prioridade para o desenvolvimento do Estado e do país. A elaboração da Carta Magna teve um prazo muito apertado para as discussões até a votação e, finalmente, sua promulgação. Foram necessárias muitas conversas de bastidores para se chegar a um consenso. Tônico Ramos acredita que nossa Assembleia Legislativa conseguiu resgatar, naquele período, parte do poder que a ditadura militar havia tirado dela. Nós vamos fazer um pequeno intervalo na Assembleia Repórter Especial Legado da Constituinte. Volta já. O Assembleia Repórter Especial Legado da Constituinte apresenta agora o trecho final da entrevista do repórter Jorge Machado com o ex-presidente da Constituinte paulista, Tonico Ramos. O deputado recorda que era vista nos olhos de cada parlamentar a vontade de servir ao nosso Estado. Lamenta que não tenha sido possível atender a todas as reivindicações encaminhadas pela população. Mas o resultado para ele foi positivo e muito gratificante. Precisando estar consciente de que o esforço agora precisa ser maior, tem de ser redobrado. Se preciso for, em sessões extraordinárias, mesmo nos fins de semana, é muito importante que cada um de nós participe ainda mais e dê o seu voto em plenário. Este é o legado da Constituinte. Estou conversando com o deputado Tonico Ramos, que presidiu a Assembleia Estadual Constituinte nesta Casa de Leis. Deputado, o senhor estava falando do embate de ideias. A esquerda, a direita, o PT, o PDS. O deputado Cicote de um lado, o deputado Erasmo Dias, o coronel Erasmo Dias do outro. Vamos contar um pouco dessa história? Conforme afirmei, estou tirando dos 84 deputados, líderes que representavam o ideal. De um lado eu pego o Cicote, do outro eu pego o coronel Erasmo Dias. O coronel Erasmo Dias deu uma contribuição enorme para a Constituição, mas em determinados debates ele vinha, eu ligava para ele, coronel, precisamos da sua ajuda para que a gente possa, o prazo está correndo. Aí ele falava, não, esses de esquerda, esse plenário cheio, isso, aquilo, está... Coronel, tem toda a razão, coronel, mas nós precisamos, me ajude. Aí ligava para o Cicote, Cicote, nós precisamos promulgar a Constituição, o tempo está curto, eu preciso que você me ajude. Ah, o coronel fica agredindo o nosso plenário, as nossas ideias, isso aqui. E mais posições não simpáticas. Aí eu dizia, mas o Cicote, se não ajudar, nós não vamos conseguir. Graças a essas conversas e o café lá no Café dos Deputados, eu conversava o Cicote com o coronel e eu, no sentido de... Buscar consensos. Consenso. E, felizmente, foi possível. E como era ter a casa cheia, repleta de gente, as galerias lotadas, as discussões, isso de alguma maneira provocava os deputados a cumprirem os seus papéis regimentais aqui, de escrever a carta? Ou houve muita discussão, digamos, da parte de grupos organizados, principalmente do funcionalismo, que queriam ter os seus interesses preservados na carta? Conta um pouco como era a participação popular, deputado. Eu vou primeiro dizer a importância. Sim. Se você pegar Brasília, vamos dizer que 200 quilômetros teria 3 milhões de pessoas. Mas 200 quilômetros de distância de Brasília. Sim. São Paulo, para ir lá, 1.200 quilômetros. São Paulo, o centro do Brasil, a 100 quilômetros punha 10 milhões de pessoas. Facilidade e os interesses todos aqui. Sim. Então, era natural que aqui estivesse constantemente com pessoas reivindicando, pressionando os interesses das suas emendas. Sim. O povo foi de muita sabedoria, muita ajuda e muita pressão. Mas os deputados também foram generosos porque muito se fala que a Constituição de 88 e a inspiração da Constituição Paulista estava na Carta Magna em Brasília. é uma Constituição que preserva muitos direitos e concede muitos deveres aos Estados. Só que quem paga a conta é o contribuinte, é quem paga os impostos. Como fecha essa equação? Se eu preservo o direito? Direito à saúde, direito à educação, ao transporte, à cidadania. E, ao mesmo tempo, quem paga a conta é o próprio cidadão, é o povo investido na figura do contribuinte. O deputado foi escolhido para representá-los. Sim. Então, ele tem que ter decisão. E decisão da mais responsável possível. Então, com a estada do povo pressionando e com a limitação da Constituição Federal, São Paulo tinha que fazer a melhor Constituição e, ao mesmo tempo, atender os anseios de um Estado desenvolvido como São Paulo. Sim. Todas essas pressões foram muito bem recebidas. E todos os deputados foram responsáveis e lutaram até o último instante para ver os seus anseios atendidos. A questão do meio ambiente, eu queria até ir para algumas questões pontuais. Diz que a carta é bastante avançada no tocante ao capítulo ambiental. Já se olhava a questão das preservações dos remanescentes de Mata Atlântica, das águas, das represas. Hoje, a gente vivencia uma crise, um estresse hídrico, uma falta de chuvas e até falta de água nas torneiras, água potável, deputado. Se não houvesse esse desprendimento da parte dos deputados paulistas na época da Constituinte, a situação podia estar muito pior hoje. Com toda certeza. Para você ter uma ideia da importância, a Billing foi tema da Constituinte e onde foi preservada. E o governo tinha dois... Foi lá que surgiu a proibição de bombeamento dos esgotos difusos, de toda a sujeira do Tietê, Pinheiros, de lá bombeamento para a represa Billing, que hoje é um dos mananciais, fornece água para Guarapiranga e boa parte para a Zona Sul e Oeste de São Paulo. Isso mesmo. Isso aí. Então, não podia bombear para Billing. Exceto casos excepcionais, enchentes em São Paulo. Em dois anos, o governo tinha que tomar essa posição. Eu não sei se tomou até hoje. É, existem casos específicos de bombeamento das águas do Tietê, do Pinheiros, para a represa Bines. Deputado, em termos de segurança pública, essa é uma discussão e eu digo que é uma das aflições do povo paulista hoje em dia. A gente assiste 17 meses seguidos de aumento do número de roubos, inclusive alguns que chamam muita atenção, os chamados latrocínios. Se imaginava lá atrás, 25 anos atrás, que a gente podia chegar nessa situação hoje, o que foi pensado em termos de segurança naquela época, deputado? Existe um grupo de trabalho de segurança pública que trabalhou muito. E esse grupo de trabalho visitou outros países, trouxeram tecnologia de outros lugares e, confrontando com a Constituinte Federal, eles conseguiram aqui, por intermédio da Secretaria da Segurança e da Polícia Militar de São Paulo, que é um orgulho de São Paulo, avaliar e implantar muita coisa que beneficiou a segurança. Hoje, eu tenho certeza que estão colhendo frutos do trabalho da Constituinte. Deputado, havia, digamos, um peso sobre os paulistas. Na época, já era o Estado, digamos assim, de maior riqueza e, por certa maneira, também distribuía essa riqueza pelo restante do país. Mas não houve da parte do Constituinte paulista uma visão muito para dentro do próprio Estado ou sempre se foi generoso em termos de Brasil. Porque se fala que o povo paulista é muito por si, como se fosse um país, funciona como um país. Se tinha essa ideia na cabeça dos constituintes, é claro, estamos respeitando a federação, o Brasil é maior do que São Paulo. Mas essa visão muito paulista estava presente. O senhor sentia isso? Aqui estavam deputados representando todo o Estado de São Paulo, são 645 municípios hoje. Havia essa força interna de querer desenvolver, de fazer São Paulo melhor do que ele já era? A vontade de fazer São Paulo melhor do que ele já era, era a vontade individual de cada parlamentar. Em nenhum momento eu senti que eles estavam com preconceito contra outros Estados. Ou melhor, trabalhar em prejuízo dos outros Estados. Todos os deputados tinham uma visão macro. Tinha visão São Paulo e visão Brasil. O que está no brasão do Estado de São Paulo, não é pelo Brasil se faça o melhor, o mais excelente, o mais excelso. Não, e é muito comum também você ouvir as palavras de Getúlio Vargas quando ele disse o seguinte, se o bumbo bater no Rio Grande do Sul, bater no Rio Grande do Norte, ninguém escuta se bater em São Paulo, todos escutam. Então, eu aqui trouxe todos os presidentes de assembleia para que pudéssemos fazer uma assembleia constituinte unificada, unificada, com as melhores ideias sendo aproveitadas e as piores descartadas. Fizemos duas reuniões. Era difícil a semana que não tinha um presidente da assembleia aqui. Nós colocamos à disposição deles um automóvel e um oficial da Polícia Militar para que pudesse acompanhar e adquirir junto. Antigamente era a GAT, aqui na assembleia. Os funcionários do GAT eram verdadeiros talentos, conhecedores profundos da Constituinte e da legislação e da legislação pública. Eles vinham aqui, apanhavam e levavam para os outros estados com uma contribuição do que Brasília fez, do que nós estávamos fazendo e muitas coisas aprendemos deles também. Deputado, embora sejamos uma república federativa, muito se fala da concentração de poderes em Brasília. As coisas da política ou acontecem no Congresso Nacional ou nas câmaras municipais, que é um ente que apareceu, no caso do município, com a Constituição de 1988. Pouco sobra em termos de competências e prerrogativas para o deputado estadual. Como é que o senhor vê esse estado de coisas e se isso também foi pensado lá atrás, 25 anos atrás, na Constituinte? Não, foi pensado bastante coisa nesse sentido. Exemplo, as estatais só podem ter mudança com o aprovo da assembleia. O governo, no orçamento, a assembleia pode impor muita coisa. O tribunal de contas, a assembleia, teve os quatro primeiros membros do tribunal de contas escolhidos pela assembleia e que anteriormente era do estado. Então, evoluiu-se muito e a assembleia resgatou muito poder que tirou do executivo. Que foi perdido ao longo do tempo, não é, deputado? Se for pensar, porque na época do regime militar, as constituições impostas aos paulistas, aí, 67, 69, ou seja, o Poder Executivo governou muito tempo por decreto, ignorando o papel da assembleia. E na Constituinte houve essa conjugação de forças para o Poder Legislativo voltar a ter a proeminência que já teve no passado. Você é muito amável, muito doce em dizer que foi perdido. Não, foi tomado do Executivo. Foi tomado. O Executivo, foi tomado do Legislativo. O Legislativo, ele foi abaixando, abaixando, abaixando. E não pode, o Legislativo tem que ser austero. O Legislativo tem que ser sério com as suas responsabilidades. O Legislativo não pode ficar como o burrinho de precepto do Executivo. Do Executivo. O Legislativo tem que impor a sua força. Deputado, o que pensar em termos de futuro? A carta que completou em 5 de outubro, 25 anos, ela já foi emendada algumas dezenas de vezes. Eu queria que o senhor falasse um pouco em termos de futuro. Ela continua sendo moderna, ela continua sendo exemplar, ela precisa de adaptações. A sociedade hoje vê com bons olhos a carta dos paulistas. Cumpre. Porque o importante é ter uma lei que seja cumprida. Uma lei que não seja cumprida é a letra morta, não é? Eu queria chegar na Constituição Federal. Sim. Nas transitórias, estabeleceu-se que podia fazer a mudança constitucional com maioria simples. Deu 5 anos. Se não me engano, teve uma mudança. Durante 5 anos que os outros deputados foram eleitos com o status de constituinte, com a possibilidade de mudar a Constituição, na maioria simples. Sim. Teve uma mudança. Depois passou para mudar a maioria absoluta. Se nós analisarmos nesse momento, não fizeram a mudança porque não quiseram. Havia toda a possibilidade na época com muito mais facilidade, vamos dizer assim. Porque entendia os constituintes que poderia ter alguma coisa errada. Porque estabelecer uma legislação para uma nação como a nossa, que na época eram 58, 55 milhões de eleitores. E podia consertaram ou aprimoraram. E aí veio o Ulisses, a Constituição Cidadã. Sim. A Constituição Cidadã. Todos apoiavam, elogiavam. Depois começaram a aparecer anseios diferentes e dizendo que ela não era perfeita. Todos nós sabíamos. Mas era, na época, o melhor que podia ser feito. O melhor que podia ofertar. Sim. A estadual. Eu posso dizer que foi a melhor ofertada nos últimos 100 anos. Deputado, para encerrar, o que a gente pode falar em termos de política? E eu queria que o senhor falasse, esternasse o seu orgulho de presidir essa casa nessa época tão candente, tão energética, vamos dizer assim, com os paulistas, com os partidos políticos, todos querendo trabalhar pela carta dos paulistas. O que significou para o senhor, em termos de política, enquanto um mandatário dos paulistas? Olha, significou, talvez, um dos momentos mais agradáveis da minha vida. O mais trabalhoso. O que mais exigiu de mim. Mas foi o mais agradável porque você sentia, desde o trabalhador rural, o trabalhador da indústria, o trabalhador de rua, o empresário, o cidadão, no seu grito, ver que 84 deputados estavam trabalhando 10, 12, 16 horas por dia para escrever a carta magna de São Paulo. Deu trabalho, mas valeu a pena. Olha, eu trabalho, teve momento que eu, por exemplo, neste plenário, tinha um vício dos assessores entrarem aqui dentro e chegavam até a sentar no braço da cadeira para conversar com o deputado. Como presidente, eu fui obrigado a impedir que eles entrassem. E, no ato, estabelece. Só entra em plenário quem passou pelas eleições. Deu trabalho porque os corredores, de onde passam os deputados, têm acesso da população. Eu fui obrigado a colocar tapume para que ninguém entrasse lá e, por uma semana, os parlamentares subiram à tribuna para bater em mim porque eu impedi que o povo entrasse nos corredores. Deu trabalho porque a gente não podia atender a todos que tinham necessidade de conversar com o poder legislativo. Deu trabalho porque tinha que fazer muita coisa em pouco tempo. Em contrapartida, deu alegria, o presidente da UAB trouxe as emendas aqui. Deu alegria que a deputada e prefeita Irundina trouxe 27 emendas. Deu alegria porque dezenas e dezenas de pessoas e entidades para cá dirigiram, para trazer a sua sugestão. Deu alegria porque a gente via nos olhos dos deputados a vontade de servir São Paulo. Então, foi gratificante. O Assembleia Repórter Especial O Legado da Constituinte com o ex-presidente Tônico Ramos termina aqui. E no próximo programa você vai conhecer novos episódios dos bastidores da elaboração da Carta Magna do Estado. Tchau. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.